Ah, Deus, Josué, abriram no livro de Josué? O capítulo ainda não falei, porque senão a turma fica lendo. Irmãos, a da parte dos servos de Deus, em muitos lugares da Bíblia, e você vai ver alguém levantando um memorial. Às vezes é um memorial para lembrar o que Deus fez. Às vezes é um memorial para lembrar o que eu prometi para Deus. Então, se a gente olhar lá em Josué capítulo 4, vocês conhecem a história? Depois que o povo de Deus cruzou o Jordão, eles estavam já terminando de cruzar o Jordão, Deus vai ordenar que eles arranquem pedras do meio do Jordão e coloquem do outro lado. Eles estavam entrando na promessa. Vamos ver lá no capítulo 4, versículos 5 e 7. A 7 dizem, para que isto seja por sinal entre vós. É, o sinal entre vós, não é para mim não, Deus falou. Quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, o que significam essas pedras? Então, lhes direis, que as águas do Jordão se separaram diante da arca do conserto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Olha para mim e glorifica o Senhor. Então, várias vezes, Deus manda levantar memorial, algumas vezes, a própria pessoa levanta um memorial, para lembrar de algo, lá em Gênesis, volto um pouquinho, a Bíblia eu leio aqui no telão, em Gênesis capítulo 28, dos versículos 18 a 22, quando Jacó tem uma visão, porque Jacó sai da casa do pai sem nada, não tem nem coberta, nem travesseiro, nem nada. E aí ele pega uma pedra para poder fazer de travesseiro, e ele debruça nessa pedra, e Deus dá uma visão de uma escada, que vocês conhecem a história. E anjos subiam e desciam, e Deus estava na ponta, abençoando ele e toda a descendência dele. Quando ele acorda, ele diz assim, Deus estava nesse lugar e eu não sabia, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. e aí ele põe o nome daquele lugar de Betel. Ah, deixa eu jogar esse nome para vocês então. Tomara que o lar de vocês, tomara que o lugar que vocês descansam, tomara que o lugar onde vocês estão ali com a sua vida, seja um Betel de Deus. Um Betel de Deus. casa de Deus. E aí, não foi Deus que pediu, no capítulo 28, versículos 18 a 22, então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira e a pôs por coluna, derramou azeite em cima dela, chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade era Luz. Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna, será casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quem pode glorificar o Senhor? É maravilhoso. Não tinha lei. Dízimo é da lei. Aqui não tem lei. Dízimo é algo que vem, desde sempre, na palavra de Deus. Então, memorial. Há vários memoriais na Bíblia. Memorial que a pessoa fazia, para lembrar, memorial que Deus mandava. Também na Bíblia, tem muitos pactos, nós fizemos também, baseado na Bíblia, fizemos o pacto da Arca. Quantas pessoas, receberam de Deus, respostas, pela campanha, da Arca, levante as suas mãos, e glorifique ao Senhor. O poder é de Deus, evidente. Mas existem pactos. Senhor, se Tu me deres, faça um pacto. Senhor, preciso entrar numa jornada, faça um pacto. Existe pacto. por exemplo, o tempo passou. Eu gostaria muito, de ir lá, quando a gente vai no Jordão, é lá perto, do caminho para Jerusalém, não é onde a gente vai, que nós vamos no Jordão, perto do Mar da Galiléia ali. Mas onde eles entraram, é em Jericó. Então, é lá perto daquela estrada, que sobe para Jerusalém. Eu queria lá fazer uma busca, mas acho que aquelas doze pedras, não estão mais lá. Acho que derrubaram. Os exércitos entraram lá. Já pensou se a gente achasse ali, as doze pedras, uma em cima da outra? Eu também queria ir em Betel, que a gente sabe onde era esse lugar, procurar a pedra, que foi o travesseiro de Jacó. Mas não está mais lá. Já rolou. Os exércitos passaram. Esses memoriais acabaram. E os pactos? Não tem mais prova. Então, fazemos muitos pactos, e o pessoal da Bíblia, e memoriais. Mas o extraordinário, é que Deus resolveu, fazer um memorial, que é um pacto. e Deus vai estabelecer um arco. Um arco que aparece nas nuvens. E ele vai dizer isso aí, olha, não é qualquer arco, é o meu arco. quando vierem as nuvens, quando vierem as nuvens, o meu arco vai aparecer. Porque eu quero fazer um pacto memorial com vocês. só que esse pacto memorial, o tempo não derruba. Os exércitos não destroem. E a palavra de Deus é firme. Mas, pastor, o arco-íris, se eu fizer, umidade relativa na minha casa, cruzar uma luz do sol, eu posso ver o arco-íris. Verdade, muitos arco-íris que você vê, é pela, pelos raios da luz do sol que vão. Mas há arco-íris, muitas vezes, que não são esses arco-íris, é o arco de Deus. Que os demônios querem usar como símbolo de pecado. Eles pegaram o símbolo de Deus e usam para a liberação do pecado. Mas eu te digo, esse arco é um arco de um pacto, e de um memorial que Deus fez, dizendo, eu vou colocar sempre que as nuvens vierem, o meu arco. Não sei, o arco-íris que você tem visto. Eu sei que há arco-íris, que é o arco do Senhor. Dizendo, olha, continua aqui, o meu pacto, e o meu memorial. Mundo nenhum, nem LGBT, nem demônio nenhum. Nada vai destruir um pacto em memória que Deus estabeleceu conosco. em Gênesis, capítulo 9, Deus tinha acabado de destruir a terra com água. dos versículos 12 a 16. E disse Deus, este é o meu sinal do conserto que ponho entre mim e vós. Não é pedra que eu estou mandando você colocar, porque a pedra vai rolar. Muitos pactos que vocês fazem comigo, diz o Senhor, já eram. Mas eu vou fazer um pacto. Eu vou fazer um pacto memorial. e esse ninguém vai conseguir por a mão. Até que o demônio tentou aí, que é o símbolo do pecado aí fora. Isso é problema deles. Há muitos arcos que você vê, que não são o arco do Senhor. Mas tomem cuidado. Muitas vezes, quando as nuvens densas vêm, vai surgir um arco lá, mas não é um arco comum. É o arco do Senhor. E disse Deus, este é o sinal do conserto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tem o posto na nuvem. O meu arco. Este será por sinal do conserto entre mim, e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então, me lembrarei, isso é uma expressão idiomática, uma força de expressão. Então, é o selo que pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Esse lembrarei é, confirmarei do meu conserto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente, e toda a carne. E as águas não tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne, embora haverão de tsunamis. e estará o arco nas nuvens. E eu o verei, para eu confirmar, me lembrar do conserto eterno entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. Olha para mim e glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga santo ao Senhor. Não, talvez você não está entendendo. Eu não estou falando de um pacto teu, eu não estou falando de um memorial teu, que às vezes cumpre, às vezes não cumpre. Às vezes confia, às vezes desconfia. Às vezes está firme, às vezes uma hora está assim, outra hora está de outra maneira. Eu estou falando de um Deus que não muda, que não tem sombra de variação, que ao promulgar uma palavra, ela não volta. Ele fez um pacto. E para te mostrar esse pacto, ele não mandou por pedra, que aí podiam falar, alguém colocou essa pedra. Não, não. Ele fala, vai surgir o meu memorial nas nuvens. O meu pacto vai ser lembrado com vocês. Não destruirei mais. O projeto é salvação, bênção, restauração, livramento, paz, alegria. Se você quer e crer, levante suas mãos e glorifique ao Senhor. O meu arco, o arco-íris dele. Como os demônios são petulantes, como eles são sem os limites, colocam um sinal de Deus que destruiu a terra. Isso é zombar. Mas eles podem colocar, pintar aí o arco-íris, mandar fazer na editora, mas lá no céu, filhão, pode ser que alguns arco-íris até surjam por natural, do sol batendo nas gotículas, umidade. Lá no céu, por muitas vezes, surge um arco-íris e esse arco-íris é o arco do Senhor. Fiz um pacto com vocês que é memorial entre eu e vocês. E quando Deus faz pacto, filho, quando Deus faz pacto, filha, pode passar os céus e a terra, aquilo se cumpre. Hoje é noite em que Deus está falando para vocês, eu sou um Deus de pactos, filhos. Eu sou um Deus que cumpre a palavra, filhos. Há uma mão dupla entre vocês fazerem seus memoriais, seus pactos e entre eu fazer o meu memorial e o meu pacto, o meu é eterno e aquilo que Ele tem prometido, Ele cumpre e irá sempre cumprir sobre a tua vida. E aí, em nome de Jesus, agarre-se essa palavra hoje e tome posse daquilo que Deus tem estabelecido de bênção sobre a tua vida. Em Ezequiel, capítulo 1, veja que esse arco é dele, 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 não é um arco simples na nuvem que tem uma explicação científica, a luz do sol refletida, mais os gotículos de água, eu não estou falando desse arco, muitas vezes vocês verão um arco, olha um arco-íris, aquele arco é o arco do Senhor. Ezequiel, capítulo 1, glorifique a Deus, por favor, é Deus de pacto, Ezequiel, capítulo 1, ele viu uma visão, viu uma visão, é uma redundância, mas isso aqui cabe em português, na língua portuguesa, acabe, ou vamos dizer o seguinte, ele teve uma visão, e ele viu a glória do Senhor, ele viu o estafe de Deus, Ezequiel, ele viu os querubins, e quando ele olhou para o querubim, o querubim tinha quatro rostos, como vocês conhecem a história, o rosto aqui era de homem, aqui era de águia, aqui de leão, e aqui de boi, não sei qual é a posição certa, só que era assim, como se vocês estivessem olhando para mim, e de um lado vocês olhassem se era um leão, outro era o homem, um é águia, e o outro é boi, tinham seis asas, olhos para tudo que é lado, em cima e embaixo das asas, tinham dois pés direitos, ou dois pés direitos, tinham as mãos, e eles habitam na presença de Deus, e eles tampavam os olhos, que nem os querubins podiam ver Deus, a glória de Deus, e Ezequiel teve a visão desse staff do céu, ele viu o Senhor Deus glorificado, ainda não tinha o corpo, o corpo Deus só vai ter quando Deus construir lá no ventre de Maria, Deus usava corpo de anjo, e Ezequiel então vê a teofania de Deus, a grandeza, a glória de Deus, e o que que ele vai ver na glória de Deus, 1, 28, ele diz, era como o aspecto do arco-íris, do arco, que aparece na nuvem de dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor, e este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava comigo, olha para mim, eu estou falando do arco do Senhor, há um arco na glória do Senhor, é esse arco que você vê nas nuvens, há um arco que é o arco do Senhor, Deus trouxe a glória dele sobre a terra e disse, não destruo mais com água, a proposta agora é salvação, livramento, a glória do Senhor está estabelecida num pacto eterno que ele fez, recebam de Deus toda sorte de bênçãos, porque ele fez um pacto, o arco é dele, aqui é glória, vamos para apocalipse, ah, esse arco então diz que Deus não vai destruir com água, só que ele também está no juízo de Deus, com água não, mas o fogo vai cair, em apocalipse capítulo 4, novamente nós vamos ver o arco do Senhor, em apocalipse 4, versículo 3, quando ele teve a visão João do trono do Senhor ele vai ver o querubim de novo, quatro querubins, ele vai ver todo o staff do céu João, lá Ezequiel viu um querubim com quatro rostos, aqui ele vai ver João, quatro querubins, um com cada rosto, um querubim era a forma de um boi, outro de águia, outro é, são paralelos que a Bíblia nos traz, da grandeza dessas criações de Deus, então ele vê assim no capítulo 4, versículo 3, o que estava sentado, isso é, o Senhor, era na aparência semelhante a pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda, olha para mim e glorifica quem quiser, aquele arco era a glória do Senhor, e está dizendo que o Senhor Jesus entronizado, o arco está lá, existe um memorial que é um pacto de Deus, que é o arco do Senhor, não é destruição, mas é salvação, você entrou aqui nessa noite, vai sair com salvação, vai sair com bênção, vai sair com resposta, vai sair com autoridade, aqui estamos no juízo, o arco está lá, vai lá, pinta o arco lá para mostrar pecado, igrejas nos Estados Unidos com arco-íris desenhado na frente, aqui vocês são bem-vindos, não precisa pôr arco-íris ali, aqui todos são bem-vindos, pode ser heterossexual, bissexual, homossexual, pode ser qualquer, ao, todos são bem-vindos, só que eu vou pregar a palavra, tanto faz se você é heterossexual, se você tem relacionamento ilícito, fora do casamento, é pecado, se você é bissexual, é pecado, se você tem relacionamento com o mesmo sexo, é pecado, se você já teve relacionamento com um animal, é maldito, está escrito, se você tem relacionamento com criança, a Bíblia diz que Jesus te deu um conselho, amarra uma pedra pesada no pescoço, se joga no mar e se mata, esse foi o conselho que Jesus deu, não mexa com criança, não mexa com criança, não mexa com criança que Deus pega, das tais é o reino dos céus, criança não se espanca, criança não se espanca, criança não se mexe nessa parte íntima, é maldição, todos são bem-vindos, até a internet, quem quiser assistir na cadeia, todos são bem-vindos, mas vai ter que aceitar o Senhor Jesus, vai ter que ser uma nova criatura, e se cometer algum tipo de crime, vai ter que pagar na cadeia, mas eu me converti, você se converteu, mas a consequência é que tem um crime, e você tem que pagar na cadeia, quem vem para Jesus, não é aqui a casa da mãe Joana, como diz a gíria do mundo, isso aqui tem responsabilidade, isso aqui tem honradez, quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, há o ressignificado, por isso você não lembra mais do homem passado, ele morreu no batismo filho, quando você foi batizado, aquele cara morreu, ele morreu, você não tem mais lembrança dele, você tem lembrança, mas ele não é mais você não, aquele morreu, morreu, nós somos novas criaturas, mas fica lá para testemunha, ah, sabe aquele cara lá, nem sou eu, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem participava de coisa ilícita, não participa mais, ele quer viver uma vida reta diante de Deus, quem pode levantar as mãos e glorificar o Senhor, Deus é Deus de pactos, ele pois, não mandou por pedra não, ele falou, eu coloco um arco, e quero ver quem vai mexer, quem vai mexer no meu arco, Apocalipse, capítulo 10, glorificando ao Senhor, versículo 1, de novo, e vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, sabe o que é esse anjo aqui, depois da sexta trombeta, já aconteceram seis trombetas, vocês imaginam, já abriram sete selos, e seis trombetas, catástrofe para tudo que é lado, o juízo já veio, e vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça, estava, o arco celeste, o rosto era como sol, e os pés, colunas de fogo, glorifique a Deus, sabe esse arco, que Deus colocou nas nuvens, Ele disse, eu vou colocar o meu arco, e esse não passa, o meu pacto é memorial, dê bênção para a vida de vocês, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vem ao pai, se não for por mim, eu sou o pão vivo, que desceu do céu, quem comer desse pão, jamais terá fome, eu sou a água viva, aquele que beber da água viva, rios de água viva, vão saltar do seu ventre, para a vida eterna, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, só lá no trono branco, no final, depois do milênio, que ele é juiz, ainda, ele está, como advogado de defesa, uma vez, eu acompanhei alguns casos, eu queria fazer uma pregação, acompanhei alguns casos criminais, lá no fórum de Santo André, o juiz está ali, vem o promotor, quando o promotor fala, você fica com ódio do cara, aí vem o advogado de defesa, aí o advogado de defesa, você fica com dó do cara, eu acho muito difícil ser jurado, para ser jurado, júri, fazer parte do júri, você não sabe o quanto é difícil, eu tinha um professor, um diretor da minha escola, que ele entrava em depressão, ele falou, você vai lá e você não sabe, porque o promotor acaba com o cara, e o advogado de defesa, inocente o cara, e o juiz tem que decidir, e eu acompanhei alguns casos, e pedi uma audiência com o juiz, depois de acompanhar alguns casos, eu pedi uma audiência na sala dele, e falei, excelência, já teve algum caso, de um juiz, não tendo advogado de defesa, o juiz mesmo fazia o papel, ele falou, não, o juiz nomeia um advogado, para defender, mas não teve uma exceção, ele falou, não, porque eu falei, sabe, porque para a Bíblia Sagrada, o promotor, representa o diabo, quando eu falei isso, irmãos, quase que ele me prendeu, o promotor não é o diabo, esse juiz era durão, ele condenava todo mundo, o promotor é um defensor público, de quem não teve, quem o defendesse, a vítima, falei, calma doutor, só estou falando assim, na Bíblia, o inimigo acusa, então a gente diz que ele é o promotor, e o Senhor Jesus defende, mas sabe o que é doutor, no caso, Jesus é o próprio juiz, que sai da condição de juiz, e vai defender, aquele, que cometeu o pecado, você não tem um defensor, que é um advogado normal, você tem o próprio juiz, o próprio Deus, fazendo o projeto da cruz do Calvário, baseado num pacto, não vou destruir, e ele tem esse memorial, da glória dele, e ele deixa a glória, e se faz, como um de você, e vai até o projeto da morte de cruz, e derrama o sangue santo, e ao terceiro dia ressuscita, e todo aquele que crê em Jesus, tem a defesa do próprio juiz, na parte humana, ele sai da condição de juiz, e entra na condição de advogado de defesa, o próprio Deus defendeu você, porque ele é um Deus de pactos, porque ele disse, faça um memorial, todas as vezes que comerdes, um pão representa o meu corpo, e o fruto da vida, representa o meu sangue, lembrai-vos, em memória, do meu sacrifício, mas não se esqueçam, esse é o teu memorial, um pãozinho, e um suco de uva, o dele, é que há dois mil anos atrás, uma cruz foi levantada, e tinha um corpo lá, e esse corpo, era o verbo que se fez carne, e habitou entre nós, e isso, é pacto eterno, para você, até a volta de Jesus, agora um mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o Jesus da cruz do calvário, o sangue dele, te purifica, de todo pecado, juízo, fique de pé, Deus é um Deus de pactos, então, eu vou promulgar um pacto, só que o pacto dele, é igual ao arco-íris, ninguém pode revogar, ninguém pode evitar, que apareça, ninguém pode mexer, então, eu vou promulgar, eu vou promulgar, três versículos, de um pacto do Senhor, que vocês conhecem, que vocês vão tomar posse, e eu quero orar por vocês, Deus é Deus, só existe um, aqui não é uma comunidade, amigo de bairro, aqui não tem religiosos, aqui tem pessoas, que entregaram o coração, para o Senhor Jesus Cristo, Senhor, toma o meu corpo imemorial, num pacto, eu entrego o meu coração, para ti, eu entrego minha vida, então, Deus vai fazer um pacto, na palavra dele, você vai tomar posse, aqueles, que temem ao Senhor, falam cada um, com o seu companheiro, só toca no companheiro do lado, só para você saber, que tem uma pessoa, do teu lado, ele está mandando, aqueles, que temem ao Senhor, tem alguém, que temem ao Senhor aqui, falem cada um, ao seu companheiro, e o Senhor, atenta, e ouve, e há, um memorial, escrito, diante do Senhor, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram, do seu nome, esse memorial, é que Deus, deixou escrito, na frente dele, dizendo de vocês, eles, serão, meus, diz o Senhor, dos exércitos, naquele dia, que farei, serão para mim, particular, tesouro, poupa-losei, como um homem, que poupa o seu filho, que o serve, então, vocês vão ver, outra vez, a diferença, entre o justo, e o ímpio, entre o que serve a Deus, e o que não serve, isso, é, pacto, que Deus, fez, está escrito, na frente dele, ele, eles, são, meus, curva tua cabeça, e fecha os teus olhos, vai pensando, ah, o arco-íris, fez o arco-íris, cuidado, tem um arco, que surge aí, que é ele, é a glória dele, o arco do Senhor, está aqui, nessa noite, porque o Senhor Jesus, está envolvido, nesse arco, de poder, e de glória, quer dizer, que eu orando, em nome de Jesus, coisas vão acontecer, na tua vida, cura, libertação, resposta, bênção, salvação, então, com a cabeça curvada, os olhos fechados, se você quer, que eu ore, porque pela fé, você está olhando, para o púlpito, pela fé, e o arco do Senhor, está aqui, se você quer, que eu ore, sobre a tua vida, nessa noite, onde o Deus, de pactos, disse para você, o que eu falo, eu cumpro, se você quer, essa oração, levante a mão, e eu oro por você, se você quer, levante bem alto, a sua mão, vem aqui na frente, pertinho do púlpito, que eu quero orar, sobre a tua vida, vida, vem, crendo, que esse Deus, que estabeleceu, o arco dele, o arco dele, a glória dele, está aqui, nessa noite, aleluia, vem crendo, porque hoje, é noite de salvação, hoje, é noite de bênção, hoje, é noite de resposta, hoje, é noite de direcionamento, hoje, é noite de perdão, hoje, é noite de paz, hoje, é noite de alegria, vem crendo, até o Senhor, aleluia, 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 Deus, Deus, estabeleceu, esse lugar, para a bênção, ele se comprometeu, eu não vim, julgar o mundo, eu vim salvar, eu não vim, destruir, eu vim, para abençoar vocês, para vocês, construírem, a vida de vocês, serem prósperos, abençoados, eu quero um irmão, e uma irmã, para cada um que está aqui, põe as mãos nas costas, por favor, mais duas irmãs, aqui, melhor que sobre, melhor que sobre, vem, vem, põe a mão, aleluia, 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 aqueles que forem entregues, nas minhas mãos, disse Jesus, não vão sair nunca mais, das minhas mãos, Deus, não desiste, nunca desistirá de vocês, Deus, Deus tem propósitos, e projetos, na vida de vocês, vai ressignificar, vai fazer novo, os teus pensamentos, a tua vida, o passado, só serve para te estimular, mas vocês sentirão paz, sentirão alegria, direcionamento, sabedoria, serão luz e sal, serão vasos de honra, instrumentos vivos, nas mãos do Senhor, Deus, tu és um Deus, de pactos, tu és um Deus, de palavra, vinde a mim, disse Jesus, há dois mil anos atrás, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, e oprimidos, eu, vos, aliviarei, o Senhor, está tirando todo o peso, das costas de vocês, Deus, está tirando todo o peso, das costas de vocês, Ele está aliviando, aprendei de mim, que sou manso, e humilde, de coração, encontrarei descanso, para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é léu, chega de carregar, o peso desse mundo, está te encurvando, está tirando tua confiança, tirando tua paz, vocês tem muita capacidade, vocês tem dons, como disse o pastor, vocês tem dons, pelo amor de Deus, vocês podem, em Deus, vocês podem, a vida forjou vocês, para a vitória, Deus é com vocês, Deus é com vocês, Ele é o Deus de pacto, eu vim para abençoar, eu vim para salvar, eu vim para curar, eu vim para aliviar, o teu jugo, eu vim para te dar alegria, alegria de viver, eu vou dizer uma coisa, nós vamos continuar, Gabriel, para, para, para o som, olhem para mim, não, tirem, a vida, de vocês, não, tirem, a vida, de vocês, vocês não tem, esse direito, Deus, fez vocês, no ventre da mãe, de vocês, assoprou o espírito, dele, aí dentro, e ele vai levar, vocês para ele, pela vida eterna, não, pensem, nem por um segundo, essa besteira, e se o inimigo, falar no ouvido de vocês, vocês repreendam, e digam, eu vou viver, essa vida, na bênção do Senhor, na vitória, seja qual for o problema, nós sempre lutamos, e vamos, mais uma vez, vencer qualquer obstáculo, em nome de Jesus Cristo, pode continuar, Gabriel, vai cantando comigo, Aleluia, 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 levante suas mãos, e cantem, quer ouvir? O Espírito Santo de Deus está aqui, vai cantando, Aleluia, 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 do Espírito Santo Aleluia 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 Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus Glória a Deus Glória a Deus Jesus só fez isso Glória a Deus Diz assim, antes de ele subir Ele fez assim Foi ele que fez E falou assim Receba o Espírito Santo Aí no dia de Pentecostes Eles começaram a falar em línguas estranhas Então a gente vê Que aquilo que João Batista falava É assim Ele vos batizará com fogo E com o Espírito Santo Isso quer dizer que quando ele assoprou As pessoas foram batizadas no fogo E o fogo consome tudo que não é de Deus O fogo purifica O fogo do Senhor Ele destrói o que não é de Deus E purifica vocês Refina vocês Então E aí Que vocês recebam o fogo E o Espírito Santo de Deus E aí o profeta tem uma visão O profeta tem uma visão E Deus fala para o profeta assim Está vendo essa Reunião de ossos aí Essa multidão de ossos Você acha que esses ossos Conseguem juntar? Aí ele falou O senhor é que sabe Deus falou Ordena aí profeta Aí o profeta falou Ossos Juntem-se Aí os ossos Foi o fêmur para o fêmur Foi a canela Foi tudo Juntou tudo Aí ele falou Deus falou para o profeta Você acha que dá para ter nervo? Pele Aí o profeta falou O senhor que sabe Aí Deus falou Ordena aí profeta Eu sei que eu sei Mas ordena Para mostrar que você tem autoridade O profeta Pele Carne Nervos Ajunta Voltou a ser um corpo Aí ele falou Ô profeta Você acha que tem condição De voltar a ter espírito de vida? O profeta falou O senhor é que sabe? Ele falou Ordena Profetiza E o profeta profetizou Volte espírito de vida Porque Deus respeita a palavra do profeta Quando nós cantarmos essa música Lembra? Você não está pedindo para Deus soprar Você está ordenando Ao espírito voltar Entenderam ou não? Eu ordeno Em o nome de Jesus Que o espírito santo de Deus Transporte na vida de você Sopra espiritual Levanta os caídos Prestaura as feridas Dores antigas Vem pra cá Onde ele Onde ele Onde ele Não peça Onde ele Sopra espírito Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço o ruído Já ouço o ruído Na multidão Na multidão De caídos Mas Senhor O povo Pode Pachar sobre a terra Quando o vento Soprar Quando o vento Soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento Soprar Quando o vento Soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento Soprar Quando o vento Soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Glorifica a Deus Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! O sangue de Jesus está sobre vocês Glória a Deus! O Espírito Santo de Deus Está dentro de vocês, gente O Espírito Santo de Deus Está dentro de vocês Deus é um Deus de pacto Ele prometeu Vocês irão para casa Totalmente transformados Abençoados Avivados Curados Salvos Dá liberdade Você pode falar em língua aqui Aqui pode falar em língua Pode profetizar Aqui eu dou liberdade Vai lá e glorifique a Deus E exalte ao Senhor Deixe Deus fazer o que Ele tem para fazer Vocês vão para casa As lágrimas ainda saem dos vossos olhos É que você deu a introdução dela Desafiando o nosso sentimento Desafiando o nosso sentimento Tornando o céu azul da nossa alma E uma cor de um triste E cinzento Choramos pelo filho que perdemos O puro amor perdido na ilusão Por coisas que almejamos E não alcançamos Por um homem a mais Uma prisão Olha aí Mas Cristo voltará Quem julgará As lágrimas Dos nossos olhos A dor e a tristeza Do final Para sempre vamos cantar Esta canção Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Pra nunca mais chorar Pra nunca mais chorar Pra nunca mais chorar Vou em paz Que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês Deus abençoe vocês que estão em casa Que os anjos do Senhor acampem ao redor Que o Espírito Santo de Deus transborde Que vocês possam dizer Muito obrigado Jesus Mais uma vez, muito obrigado Jesus Mais uma vez, muito obrigado Jesus